E aí pessoal, voltando aqui, Mutation Starcraft 2 no mapa Void Launch E vamos dar uma testada também com o Honey Horn Então cara, eu fiquei bem empolgado com esse mapa Então eu decidi dar uma testada também com os outros personagens que eu gosto bastante de jogar Então o último vídeo nós fizemos com o Kossua E agora vamos dar uma testada com o Honey Horn no level masterizado Aí vamos focar aqui no Supply Depois vamos focar no Gas E depois os Barrocos Voadores que são os Assaltos Galeon Não vai ter com a nova, pois vocês sabem que depois que passou aquela promoção Que era temporário Não vou poder jogar, pois a nova ainda continua no level 5 Então não vai dar Os próximos, gente, eu estou assim quase para comprar o... Aquele Terran, esqueci o nome, o Tyrus Então aguardem os próximos vídeos que logo logo já teremos a gameplay E a evolução do Tyrus para o level masterizado Por enquanto eu estou segurando, mas em breve também estou pensando em comprar o Derraca Então aguardem também que talvez... Atualmente eu estou jogando mais o Diablo, né, para tentar fazer as gameplays Mas só que talvez assim, depois que terminar isso aí eu volte a comprar, a jogar com o Derraca, tá? Aí depois do Derraca você vai comprar mais algum? Acho que não, cara Eu acredito que de restante não tem assim nenhum... Nenhum personagem que realmente vale a pena Talvez o Alarak, né, mas só que... Não sei, eu não achei assim tão diferente, né Então vou manter Não vou, acho que, comprar mais heróis E fora que ultimamente também eu não estou mais jogando o Starcraft 2, né Talvez eu estou pensando em jogar o... O Final Fantasy 7, aquele Crysis Core Então eu já baixei, né, os emuladores Talvez assim em breve eu poste a gameplay do Crysis Core Ah, gente, realmente eu estou com muita vontade de comprar o PS4 Mas eu acho que eu vou esperar o lançamento do PS5, né Aí eu aproveito para já comprar o Final Fantasy 7 Remake, né Eu acho que até aquela época, quem sabe... Não saia, né, o Final Fantasy 7 Remake 2 Não sei Então eu estou realmente numa expectativa alta, né Para poder jogar Não, meu colega é sua, então ele vai me dar gás Se bem que gás é uma das coisas que eu mais preciso aqui no... Com o Honey Horner Pois na hora de eu comprar aquelas unidades mercenárias Cara, demanda muito gás, né Então vou precisar bastante Vou colocar algumas bombinhas aqui na entrada da base Para servir como proteção O que mais que eu faço? Eu vou fazer o Fusion Core, né Para colocar aqueles upgrades, né Das naves adicionais, né No barco de voador E já temos o especial da Estação Espacial Aí deixa eu fazer aqui a minha expansão da base Tá vindo o ataque inimigo, mas... Cara, acho que eu vou... Acho que as bombinhas que eu coloquei Eles conseguem dar conta, né Esse emoticon assim Do sorrisinho assim é muito engraçado As minhas bombinhas aqui Se ativaram Ele demora um pouco para ativar, né Então a gente conseguiu segurar de boas O que que eu preciso fazer? Ai, caramba, não consegui fazer aqui Deixa eu fazer aqui o gás Extração de gás Extração de gás O que mais? Eu preciso fazer... Ah, o bombardeio Já vou antecipar aqui também O... O... Supply Então a gente já tem pelo menos Até aqui uma boa quantidade de tropas Talvez acho que eu vou ter que comprar Nesse caso os... Esqueci o nome A nave antiaérea Não vai ser o Wright É o outro É o Viking Eita, mano Eu vou comprar os Vikings Para dar uma... Ah... Reforçada, né No antiaéreo Pois aqui a gente vai ter que destruir Aquelas naves do Prost Então vai precisar bastante disso aí Aí já fiz aqui os upgrades necessários, né Pra... Ah, tem que fazer aqui dos Jetpack Pra poder... Ah... Colocar os Reaper E poder... Ah... Atirar, né Nas tropas aéreas Aí deixa eu fazer aqui os SVC Aí vou ter que fazer mais Bugs voadores Aí já tá vindo aqui o... As naves aqui Oh... O som ele soltou o especial dele Que beleza Cara, as minhas naves com essas... Com essas naves aí Adicionais fica muito... Tudo da hora Fica muito forte Não tem mais minerares Aemon tem interesse em alguns zelnaga Nosos pesquisadores vão investigar Mas eles vão ter que ser guardados Pessoal de pesquisa Vamos levar um time para aquele zelnaga Deixa eu vir para esse canto Que vai ser o próximo ponto da... Da nave Nossa, essas minas explosivas Meio que afastam os inimigos Então é muito da hora Isso aqui Aí eu vou para a parte da esquerda Que também tem uma base inimiga Então eu vou fazer a limpa Deixa eu fazer aqui mais SVCs Eu usei esse especial né Da estação espacial E olha a explosão Nossa, meu Ele explode como se fosse uma bomba atômica É muito da hora Esse especial Cara, eu vou ter que mandar um SVC Para consertar né Os meus barraques voadores Deixa eu usar o jetpack Ai caramba Vem pra cá Deixa eu soltar aqui o especial né Do... Não tem nada que não podemos fazer Do bombardeiro É Que beleza Nossa, esse especial é muito, muito da hora Ai só tem aqui o bombardeiro Ai vou ter que fazer mais bombardeiro Mais supplies também Ah, cadê Supplies Mais supplies Deixa eu colocar algumas bombinhas aqui na minha base secundária Alguém Alguém atacou aqui a minha base Alguém tava atacando e nem percebi Então a gente tá atacando aqui a base inimiga Ai vou fazer alguns upgrades aqui Comprei o nosso Raven pra fazer Pra servir como um detector Vamos 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 Mais um bombardeiro Cara, eu gosto desses bombardeiros Eu sou te aqui o bombardeiro Nossa, é muito da hora Eu esqueci de fazer o upgrade né Do... Do Napalm E também dos Battlecruiser Nossa, meu colega ele soltou o especial do... Do laser explosivo Pô gente, tem a nave fugindo O cara não vai fazer nada Tem o laser lá matando Não sei Alguém deve tá tomando conta Eu acho né É, o laser tá matando aqui Ah, então beleza Acho que eu vou pegar um aqui pra consertar Upgrade, completo Aos ultralispos Eu soltei aqui os dois bombardeiros Ai vai, 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 vai pegar fogo Nossa, é muito da hora Esse especial Onde é que é que é que é O laser explosivo Não é que é o laser 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 Preparando uma pesquisa de pesquisa Vamos fazer essa conta Alguém tá atacando a nossa base Mas eu acredito que as minhas bombas deram conta do recado É, essas bombas são... São muito práticas Mais um bombardeiro aqui O negócio pegando fogo Nossa, é muito louco, mano Mas acho que efeito prático, eu não sei Acho que ele não dá assim tanto dano Deixa eu finalizar aqui os supplies Dua condutas de Warp está funcionando em uma vez Uma vaga de estados está indo para cada Cara, eu vou ter que... Opa Vou soltar aqui o especial Do estação espacial Nossa, eu soltei bem em cima Olha a explosão Bom, 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 bom Nossa Ah, eu adoro isso aqui Aí vamos voltar aqui, né, porque tem uma nave aqui fugindo Então, infelizmente, eu vou ter que focar aqui na missão principal Eu soltei aqui os bombardeiros, né, pra matar O jetpack é o negócio pegando fogo, é muito da hora Vamos, vamos, acabou Tô no período de cooldown, não posso usar de novo Beleza, conseguimos, ó, tá vindo aqui mais um ataque inimigo, deixou Ih, meu, meu Bacos voador morreu, eu vou ter que construir outro Cadê, 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 cadê Bacos voador Eee, cadê, tem que fazer mais um supply, cadê Mais um supply, acho que mais um, acho que só um, um já dá, né, mas Vamos fazer mais um assim só pra O cara dando risada, por quê? Não entendi Aí vamos fazer aqui a limpa, né, da terceira área onde vai vir o inimigo Onde vai vir a nave, né, então a gente conseguiu fazer a limpa E compramos o nosso primeiro Battlecruiser já com o upgrade Super Ultra Mega Blaster Eu vou bem assim pela direita No caminho eu vou encontrar por essas naves aqui Vamos, jetpack, jetpack Que beleza Você tem evitado o escape do shuttle Ha, isso foi maravilhoso Eu vou colocar algumas bombinhas, então quando os caras nascerem aqui Vai ter uma leve surpresinha Mas quem é que tá atacando aqui? Ah, bombinha Não, 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 não Destrói não Ah, não Eu tive que gastar o meu especial Oh, escapou, filho da mãe Ah, o cara Ah, meu, vou ter que fazer outro Vá, que esvoador Eu vou fazer mais um bombardeiro Vou comprar um Battlecruiser Aê, que beleza Cara, eu não sei Eu gosto assim do StarCraft 2, né Eu gostei tanto assim do modo campanha Os mapas, a jogabilidade Mas não sei Eu tenho um amigo que falou que não gostou tanto Mas não sei porquê Ah, deixa eu comprar aqui os Vikings também, né Pra... Tardiamente, mas... Ainda tem mais duas ondas É, ainda tá tarde, mas... Acho que compensa eu comprar esses Vikings Eu comprei aqui os Vikings Um outro conduit de Warp está ativado Uma vaga de shuttle está dirigida para ele Mais bombinhas Ele está rápido Mas não mais rápido que nós Ah, eu não vou lá Meu praga está lá, então... Ele deve fazer bem o serviço Ah, ele está fazendo expansão na Barsha 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 Tem uma nave aí Eu gostaria de te ajudar Eu vou af comparecê-lo para os저os. Eu quero assinar atrás quando os vikings estão atingidos paraenterá. Estavam atingidos rapidos e esterem amazes! Eles estão sendo atacados called. O que fizemos? Slutem para ú cocktail. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! os meus bombardeiros fazendo a festa que da hora ah eu adoro esse bombardeiro não tem que defender para falar é bem legal isso então só falta aqui a última onda eu vou colocar algumas bombinhas para aqui pra ajudar o cara mal nasceu já tá já tá vindo aqui as bombinhas não é pra pra fazer o serviço eu soltei aqui o especial né do da estação espacial olha a bomba olha a bomba bom nossa eu adoro esse especial comprei mais vikings um raiva para fazer a detecção o cara nasceu já já tá tomando assim é uma rajadada de tiros é nati morto esse aqui né é terminamos aqui good game então é basicamente espero que vocês gostem dessa game play deixe seu like comentário compartilhe e se inscreva no canal valeu e aí e aí e aí Obrigado.